É hora novamente. O dia da corrida chegou aqui no Circuito das Américas, localizado em Austin, Texas. Esta é a pista a qual não faltam oportunidades de ultrapassagem, então certamente a corrida será emocionante. O Circuito das Américas é uma pista de 5,5 km com 20 curvas, sendo a curva 1 a de maior destaque, com uma subida muito íngreme e levando-a a uma curva em U. O Circuito tem muitas curvas fechadas e retas longas, com duas zonas de redução de arrasto para incentivar as ultrapassagens. Vamos conferir a ordem do grid de hoje, enquanto as equipes fazem os últimos ajustes. Théo Pocher sai com a pista livre hoje. Ele começa na pole position. E é Enzo Fittipaldi na segunda posição. Analisando o resto do grid, nós temos... Martins. Cordil. Zane Maloney. Duhan. Veste. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. Aqui é Alex Jax, e na cabine de transmissão da grande corrida de hoje vai estar junto comigo mais uma vez o campeão da GP2 de 2012, David Valsecchi. David, o que podemos esperar na corrida de hoje? Oi Alex, é um prazer estar aqui. São momentos de nervosismo sem dúvida. É importante ter tranquilidade, manter a calma e o foco na corrida que vai começar. A Fórmula 2 é muito competitiva e todos os pilotos sabem que precisam se enfrentar e ficar na disputa até o fim. Ser capaz de manter os nervos sob controle é uma parte importante do cotidiano desses pilotos e eles precisam estar acostumados a esse ambiente. A Fórmula 2 é muito importante. 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 E mais uma corrida vai chegando. A Fórmula 2 é muito importante. depois, depois dessa excelente, depois, depois, depois dessa excelente corrida.